Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo com a Marcela. Já estava com saudade de vocês. Então, hoje a gente vai continuar as nossas aprendizagens com a aula de Matemática e Cinta da Natureza. Para essa aula de hoje, eu trouxe uma historinha para a gente apreciar, fazer a leitura juntos aqui. Nesse livro, papai, quem escreveu esse livro foi o Felipe Corintino. Olha a capa dele. Pela capa, olha o seu nome, esse livro. É papai. Pela capa aqui, a gente está vendo uma pessoa abrindo a boca. O que vocês acham que vai ser nessa história? Então, que história vai ser contada nesse livro? Pelo lugar, a expressão do personagem. Parece que é dia, que é noite. Vamos descobrir? Então, crianças, para ouvir a história, a gente precisa abrir os olhos, deixar os olhos bem grandes assim, como olhos de coruja. E eu quero umas orelhas bem grandonas assim, ó, com orelhas de elefante. Para prestar bastante atenção nesse histórico. Então, olham. Na cama, a gente lê. E dorme também. Boa noite. Mas de repente... Ah, o quê? O que foi isso? Parece que ele se assustou e caiu com os olhos bem abertos. Olhem. Aqui do lado desse papai tem outro papai, que é um papai que parece um jacaré. Não é isso? Será que ele é um jacaré mesmo? E os dois estão plantos ali, ó, um do lado do outro, se preparando para dormir. E alguém grita... Papai! Mas quem será que está chamando? Será que é o filho deste papai? Ou será que é o filho deste outro papai? Papai, papai, tem um monstro na minha cama. E aqui, a criança vai mostrando para o outro, para o pai, né? Que tem um monstro na cama dele. E aí, ele tranquiliza o filho. Fique calma, pois só um pesadelo. Vem, vamos ver a mamãe. Ela está na sala com os nossos amigos. Olha os amigos. Aqui a gente vai ter elefante, rinocentos. Amigos bem diferentes, né? O que há com esse mocinho? Pergunta surpreso um dos convidados. Ele teve um pesadelo horrível, disse o papai. Vem comigo. Vou levá-lo para a cama. Deu boa noite a todos, diz a mamãe. Você sabe por que teve um pesadelo, seu novinho? A mamãe pergunta. Porque comeu muita torta de pata de barata. Torta de pata de barata? Foi por isso que você está sendo pesadelo. Já ficou bom os dentes? Ótimo. Fecha o xixi? Muito bom. Então, durma bem, meu gatinho. A mãe foi ali, orientando o seu filho para dormir bem. E aí, ó. Agora, Naná. Mas, de repente, o quê? O que foi isso? De novo. Papai! Alguém gritava. E agora, será que foi aquele outro bichinho que estava ali, chamando o papai dele mais uma vez? Ou será que agora é o filho desse outro papai? A gente vai descobrir na próxima aula, onde eu vou terminar de contar essa história. Tá bom? Então, agora, pensada, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula de Matemática e Filícias da Natureza. Então, hoje, nessa aula, nós vamos abordar o tema Vendas no Centro de Abastecimento e Filícias da Santana. Com essa aula, você vai aprender a elaborar e a resolver problemas do campo aditivo, usando soma e silícitos, usando confetite, somar, juntar, separar, retirar. Você também vai reconhecer a importância dos hábitos de higiene para a manutenção da saúde. Criançada, na aula passada de síndrome humana, nós falamos um pouco sobre o Centro de Abastecimento e Filícias da Santana. Não foi isso? E aí, lá, a gente viu que o Centro de Abastecimento e Filícias da Santana, ele é um importante entreposto comercial aqui no município, que ajuda a movimentar a economia, gerando vinda para as pessoas que moram aqui na região. Agora, a gente vai ver uma reportagem que fala sobre algumas dificuldades de ordenamento que o Centro de Abastecimento e Filícias da Santana. Então, a reportagem é, o Centro de Abastecimento e Filícias da Santana passa por dificuldades de ordenamento. Essa reportagem está lá no blog do Joio de Correira. Tá? Então, vamos lá ver essa reportagem. Lembrando, crianças, que a gente viu que o Centro de Abastecimento, ele foi criado lá na década de 70 e, desde então, ele já está no ano 2021, desde então, ele está passando por muitas modificações. Por muitas modificações e persistem algumas dificuldades no longo do tempo. Então, vamos ver agora nessa reportagem que dificuldades são essas. Então, esse aqui é o blog do Joio de Correira. Olha, diferente, que está aqui escrevendo sobre o nosso município. Essa reportagem, crianças, é uma reportagem que foi feita no ano de 2012. 12, olha, não é deste ano de 2021. E diz assim, Centro de Abastecimento e Filícias da Santana passa por dificuldades de ordenamento. Construído há 36 anos, 1975 a 1906. Lembrando, crianças, que, como foi uma reportagem de 2012, lá o Centro tinha 36 anos. Mas agora, como já está em 2021, o Centro já tem 45 anos. Então, para abrigar os clientes que ocupavam as ruas e passeios no Centro de Filícias da Santana, o Interposto é conhecido como o maior cinto de mercadorias da Bahia e convive com problemas de desorganização. Comerciantes dos bosques sentem a fuga dos clientes que deixam de fazer compras no local ou dificuldade para estacionar o veículo. A via superior, construída com espaço para estacionar veículos, está quase toda tomada por barracas, armadas em formato de toque, dificultando o livre acesso e obstruindo parte do local reservado para estacionar. No dia 14 de julho, o presidente da época, que era o senhor José Ronaldo, lá em 2012, fez algumas melhorias no local. E aí, sabe-se que esses recursos têm sido o maior abastecedor de pequenos, médios e grandes comerciantes e movimentam um grande volume de negócios no setor. O negócio tem movimentado o PIB da cidade, movimentando a economia de férias de centenas. Olha aqui algumas imagens, né, dos cintos. Então, criançada, vimos ali na reportagem algumas dificuldades, como, por exemplo, dificuldade dos clientes em encontrar um estacionamento para os seus veículos no centro de abastecimento, mas nós podemos ver, né, ali, enumerar outras dificuldades. Você já visitou o centro de abastecimento? Conta aqui para mim se você observou que é um lugar organizado, as mercadorias estão armazenadas de maneira adequada. Como é que você observa aí a higienização desse local? A higienização das mercadorias. Vamos ver agora algumas imagens naqueles cintos, né? São registros de crianças que não foram feitos para agora, tá? São fotos de alguns anos atrás dos centros de abastecimento. Então, por isso que essas pessoas que estão aparecendo nas imagens, todas elas estão sem marca, porque não são fotos atuais. Mas aqui a gente consegue observar algumas coisas. Olha aqui as pessoas bem próximas, algumas mercadorias, né? Tem algumas que estão todas juntas ali, misturadas com outras. Algumas que estão colocadas ali, né, próximas ao chão. Observem que essas imagens me digam o que vocês observam em relação à organização e a higienização do espaço. Vamos ver, crianças, que é muito importante ter prática de higiene na feira, tanto no centro de abaixo do início, quanto em outra feira que vocês podem visitar, porque se não tivesse cuidado, pode contribuir para a proliferação de doença. Então, um dos cuidados principais de que hoje, né, no momento em que nós estamos iniciando a pandemia do coronavírus, é muito importante usar o álcool em gel. Então, você vai ver aí no cheirante um frasco de álcool aí nas barracas para higienizar as mercadorias, para higienizar as mãos, para oferecer ali aos clientes que visitam as barracas. Também você vai observar que as pessoas usando máscara, tanto os clientes, quanto os vendedores, os comerciantes. Isso é muito importante. Também é muito importante, cliente, não ter as mercadorias muito desorganizadas. Então, quando você pular no clube de abaixo do início, observe que, né, ali o lugar que você vai me visitar, a barraca, o galpão, se as mercadorias estão bem organizadas, elas estão limpas. Porque se tiver chuva, pode gerar uma doença, tá? Porque a sujeira pode acumular ali fungos, bactérias, que podem contribuir para gerar doença. Então, por isso que é muito importante manter tudo em cima. Nos lugares onde vem de alimento, né, comida chica, como feijoada, caldo de cana, é importante observar também que esses vendedores, eles estão tendo cuidado no gênio, como usar soca, luva, para preparar os alimentos, para que não caia, né, fios de cabelo na comida, para que também a sujeira consiga acumular às vezes ali nas linhas, nas pontas dos dedos, não passe para os alinhinhos. Então, manter ali, ó, a barraca toda organizada, os produtos bem preparados, varrer o local, não pode ter acumulo de sujeira, de verduras, né, recheio de verduras e frutas, ali na, em volta da barraca. Agora, crianças, a gente vai resolver alguns problemas mafimáticos, envolvendo a adição, né, que é uma operação de soma, de juntar e também resolver problemas que são de subtração, que está relacionado a tirar, a diminuir, tá bom? Observe aqui esse problema. O Senhor Jesus tinha 22 melancias. Ele tinha 22 melancias para vender. Então, ele já conseguiu vender 12 melancias. Quantos melancias ele ainda tem? Para resolver isso aí, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, o lápis e acompanhar, porque a gente vai resolver esse problema juntinho, tá bom? Então, coloca aí já no seu caderno esses números. 22, que a quantidade de melancias que o Senhor José tem para vender. Então, ele conseguiu vender. Se ele tinha 22 e ele vendeu 12, significa que ele diminuiu a quantidade de melancias que ele tinha. Se ele diminuiu, tá dando a ideia para a gente de subtração. Diminuiu, subtraiu. Então, a gente vai usar o símbolo da subtração, que é esse aqui, ó. Então, escreva aí no seu caderno, o número 22, e esse símbolo da subtração. Agora, a gente vai colocar aí o número 12, que foi a quantidade que o meu ancia que foram vendidas, que foram, ó, que lhe traídas, que diminuíam da quantidade que o Senhor José tinha lá no começo. E, depois, a gente usa o símbolo da igualdade, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. para fazer o resultado, que antes, a gente vai fazer uma operação, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Você vai tentar reproduzir nesse caderno, como eu vou mostrar, tá bom? Então, eu já tenho aqui, né, vou escrever aqui o número 22, que é a quantidade de meu ancia que o Senhor José tem 22. E aqui, exatamente, embaixo do número 22, eu vou escrever aqui o número 12, ó, embaixo do número 22. vou colocar aqui o sinal da subtração, olha, e aqui, embaixo do número, eu vou fazer um tracinho, um traçado, né, porque embaixo eu vou colocar o resultado dessa operação. Então, vamos lá, querido. Vai ser assim que você vai armar a conta, a operação no seu caderno. E a gente pode aqui utilizar também, fazer um risco para fazer essa conta, tá bom? Então, se eu tenho dois menos dois, se eu tenho dois, ó, vou fazer aqui um risco, dois riscos, tenho dois traçados, se eu tiro os dois, ó, tirei um, tirei outro, restou o quê? Não restou nada, né? Se eu tinha dois, pode fazer com os dedos também, olha, me faz aqui a minha mão, eu tenho dois, eu retirei os dois, eu fiquei com o quê? Nada. E o nada, né, é recomendado aqui pelo número zero. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, já tem o primeiro resultado, que é o número zero. Deixa eu ajeitar aqui o número zero, Tá, criança? Pra gente continuar. Pronto, número zero. tantinha dois, retirei dois, fiquei com o zero. Agora, eu vou aqui pra frente. Lembrando que quando a gente for armar uma operação assim, seja ela de número zero, não depende pra trás, ou qualquer outra operação matemática, a gente vai começar sempre pelo final dos números, sempre pela parte aqui das unidades, tá? Então, primeiro, sempre vai ser da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, tá? Vai começar a calcular sempre da direita para a esquerda. Então, tenho aqui agora dois, dois traçados. Eu vou retirar um e o dois, vou retirar um. Ó, risquei aqui um. Eu vou ficar com quanto? Com um. Tenho dois, tirei um, vou ficar com um. Então, coloca aqui já o resultado. Então, criançada, vinte e dois menos doze é igual a quanto? É igual a dez. Olha aqui o número dez. Ó, então é esse aqui que você vai colocar nesse resultado, tá vendo? Ó, vinte e dois menos doze é igual a dez. E aí, conseguiu acompanhar? Se não conseguiu acompanhar, tem problema. Pause a videoaula e assiste novamente. É importante que você memorize o passo a passo para resolver esse problema matemático. Acompanhe as estratégias que a gente utilizou, tá bom? mas não esqueça que você pode também elaborar outras estratégias. A pró eu não gosto de fazer assim, eu tenho outra maneira de resolver esse problema. Tudo bem, se você consegue chegar no mesmo resultado, então tá certo, tá bom? Inclusive, você pode até utilizar aquela máquina de contar, aquela soma certa que a gente confeccionou junto a cima das nossas aulas. Lembra? Você também pode usar para resolver esse problema matemático. Tenho outro aqui para te mostrar. Dona Ana vende pratos de feijoada no centro de abastecimento por 15 reais cada uma. Então, se eu quiser comer uma feijoada lá na barracia de Dona Ana, eu já sei que custa 15 reais. Uma cliente pediu dois pratos de feijoada, quanto que ela vai pagar? Se eu sei que cada um custa 15 reais, se a cliente pedir dois, então, se for dois, então é uma, juntou, vamos ver quanto é que vai dar? Coloca aí já no caderno número 15, que é soma, a gente vai utilizar o símbolo da adição, que é esse símbolo aqui. Ela pediu dois pratos de feijoada, cada prato custa 15 reais. Então, eu coloco 15 mais 15, que é igual, vamos ver aqui o resultado, venho aqui, ó, no caderno, mostrar para você. Então, eu já tenho aqui, que está abaixo do outro, também eu vou apagar para a gente escrever o outro. Então, vou colocar aqui o número 15, um embaixo do outro, tá, crianças? Preste atenção, um embaixo do outro. Tem um número embaixo do outro. Vou colocar aqui, ó, o símbolo da adição. Olha o mais aqui, um traço aqui em cima embaixo dos números para organizar aqui a nossa toma. Então, eu começo a resolver da direita para a esquerda. Na direita, a gente tem aqui o número 5 mais 5. Vamos ver aí quantos é 5 mais 5. Vou fazer uns traçados aqui e a gente também pode utilizar os dedos da mão. olha. 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, eu vou fazer 5 aqui em cima, Já tem 5 traçados. agora eu vou fazer mais 5 só para registrar aqui para você ver que também dá para fazer com traçados. E agora eu fiz 5 em cima, 5 embaixo, agora eu conto tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Então, 5 mais 5, 10. Eu vou colocar o número 10 aqui embaixo, vou colocar, só que eu vou dividir esse número. Eu vou colocar o zero, que está representando a unidade, eu vou colocar ele aqui embaixo, o zero. Como o 10 é composto aqui, por dois números, o 1 e o 0, o 0 representando aqui a unidade e o 1 representando o desenho, eu vou colocar o 0 aqui embaixo e o 1 aqui em cima, um traçom aqui para eu mostrar que o 1 está aqui em cima. Em outra aula, crianças, a gente pode explorar um pouco mais sobre essa questão de desenho nas unidades, mas aqui é só para você saber que quando tiver dois números, você pode fazer essa divisão. O número que está do lado direito representa a unidade, aqui ficou dois números, o do lado direito representa a unidade e você coloca aqui embaixo e o do lado esquerdo você coloca aqui em cima, você vai subir e isso você vai fazer se o número tiver só duas casas, tá? Porque aí está mostrando que é unidade de desenho. Então, coloquei o 0 aqui e subi o número 1. Então, agora eu venho contando. 1 mais 1, ó, 1 mais 1 é quanto? 2. Então, 1 mais 1, 2. Mas aqui em cima já tem outro número que a gente subiu, que é o número 1 também. Pronto. 2 mais 1, 3. Então, vou colocar aqui, ó, o número 3. Então, 15 mais 15 é 30. É isso aí. É o número 30, que é o resultado dessa operação. Ó. Então, 15 mais 15 é igual a 30. Coloca o resultado aí no seu caderno. 30. Agora, vamos ver esse outro problema. Lina Maria vende uma rede de tomate por 3 reais. O cliente pediu duas redes. Quanto é que ele vai pagar? criança, se ela vende uma por 3 reais, o cliente pediu dois. Dá a ideia para a gente de que, ó, está juntando. Juntou é soma. Se é soma, é adição, é esse símbolo que a gente vai usar. Então, primeiro eu vou colocar aqui, né, o valor de uma rede, que é PGA. Use o símbolo da distância e coloco mais 3, que vai ser igual a, vamos ver aqui. Eu estou apagando aqui, criança, porque eu estou usando esse programa para fazer o salto para eu mostrar para vocês. ele não é uma página muito grande. Mas aí, no seu caderno, você não precisa apagar o salto, não, tá? É para você deixar, para você ver como é que você fez. Não apague aí o salto do seu caderno. Aproca apagando para que aqui fique grande os números e você consiga enxergar direitinho. Então, aqui a gente vai colocar o número 3 em cima, o número 3 embaixo e vai colocar o símbolo da distância e aqui, um traçado. Então, eu vim aqui, 1, 2, 3 mais 3 1, 2, 3 vamos contar tudo junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 mais 3 é igual a 6. é isso aí. É isso aí. Olha, 3 mais 3 é igual a 6. Então, conseguiu acompanhar a resolução desses problemas matemáticos? teve dificuldades? Compartilha aí comigo nos comentários, diga aí para mim se você conseguiu fazer, se foi difícil, se foi fácil. Agora, eu quero te convidar a brincar aqui do jogo de adição e da filetração. Vamos jogar? Esse jogo está disponível no site global que está aqui nesse link que eu estou mostrando para vocês. Vamos acertar para te mostrar como é que é esse jogo. Vai aparecer aqui no jogo que é um problema no iniciado, né? E aqui as opções que são os resultados. e tem um tempo para você responder essa pergunta e marcar a resposta certa. Você pode ler aqui o problema e fazer um cálculo no caderno e depois vir aqui marcar a resposta certa. Aqui diz assim, meu amigo tinha 10 balas e me deu 3 balas. Com quantas balas ele ficou? Vou mostrar aqui usando os dedos da mão. eu tinha 10 e deu 3 para mim. Olha quantas ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balas. Olha essa outra. Tenho 4 carrinhos e meu avô me deu mais 8. Quais carrinhos eu tenho? Vamos contar com os dedos da mão? Tenho 4. Ó, um 4, mas a avó deu mais 8. Vamos contar 4 mais 8 e ver quanto é que dá? Eu já tenho 4 aqui nessa mão. Agora eu vou contar mais 8. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou contar 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carrinhos. Esse joguinho é muito divertido, crianças, e tem várias opções. Vocês podem continuar aí, ó, brincando, jogando aí em casa e se divertindo com esse jogo da sombra e da filtração. Agora, meus amores, a gente vai relembrar o que você tem na sala até hoje. Nós vimos, crianças, relembramos ali a séquia no centro de abastecimento em Sereia e Santana e vimos que na feira e no centro de abastecimento é muito importante ter cuidado e de higiene, como, né, se você se lavando as mãos, usando álcool gel, máscara, deixando ali, ó, as frutas, as verduras, as mercadorias todas bem limpas e organizadas, que é importante deixar ali, né, o lugar limpo, varrer o local, armazenar as mercadorias de maneira adequada para evitar a proliferação de doenças. A gente também viu estratégias para realizar somas e filtrações. A gente viu que a gente pode usar os dedos da mão para contar, que a gente pode fazer traços, riscos ali no caderno e contando, e listando. A gente também viu que organizando ali a operação no caderno, a gente coloca um número embaixo do outro e vai sempre contando da direita para a esquerda. Tá? Espero que você tenha aprendido bastante na sua aula e esteja pronto para jogar ali aquele jogo da família de trás e se divertir, aprendendo, que é o mais importante. agora nós vamos de seguida, meus amores. Já estou com saudade e curiosa para descobrir o finalmente dessa história desse livro aqui, que eu mostrei lá no início da aula. até a próxima onde eu vou contar o que vai acontecer nesse livro e aí você vai matar sua curiosidade. Tá? Beijo grande no coração, abraço bem apertado, até o próximo encontro. Tchau.